Fala galerinha do meu canal, hoje eu estou aqui com Vou jogar aqui de bola Peguei a bola aqui Quase que o homem ali pegou a bola Ah moleque Moleque, já fiz uns 3 gols Quase tomei a bola dele Oh gol, bateu o gol Oh gol, oh gol Esse peixe está ruim Oh gol, oh gol 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 Oh gol